Fala meus amigos e amigas, tudo bom com vocês? Maravilha então, fazendo mais um vídeo sobre os nossos amplificadores, falantes, equipamentos e afins e antes de mais nada já queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o joinha e ativar o sininho de notificações, tá bom? Hoje eu vou fazer um breve review e comparação de falantes com esse amplificador muito diferente que está aqui comigo que eu mesmo sabia que existia, mas nunca tinha visto, igual a cabeça de bacalhau, que é o Stunner Tube Power 100 O que é esse amplificador aqui? Ele é um amplificador da Stunner valvulado de 100 watts, com 4L34 na saída ou, acho que originalmente ele era com 4L5881 e com 3V12H7 no pré E dando uma olhada aí no painel frontal dele, a disposição dos controles, não lembra alguma coisa assim, o padrão né, de pré-amp A, pré-amp B, a equalização, master reverb A, master volume B, master reverb, né, nessa sequência aqui de A e B e tudo mais O que que lembra? Exatamente, o JCM900 Esse amplificador da Stunner é uma cópia do circuito do JCM900 também, tá? Ele é muito bacana e como tudo que a Stunner faz, ele é muito robusto, a construção é muito sólida E não é porque ele não tem um contato, não tem nada, eu fiquei impressionado E no tamanho dele, pequeno, né, a única coisa que peca, como a grande maioria dos amplificadores nacionais É o alto-falante original, que é bem estranho de som Tanto que eu nem vou usar ele na comparação de vídeos Eu já tinha visto esse amplificador numa versão 2 de 12 Mas com um binho pequeno assim, é a primeira vez E, que produto legal, um negócio interessante, né Já dei uma breve visão geral dele, né, 100 watts, quantidade de balvas, os controles No painel traseiro ele ainda tem o loop de efeitos Tem... aí tem o line-out Tem a... loop, line-out A saída para os alto-falantes com chavinha de 4 e 8 ohms E ele ainda é b-volt, né, muito legal esse recurso desse cara É... foot-switch, mesmo esquema, de dois botões Troca canais, ele liga e desliga o reverb E faz muito bem o trampo, por sinal Como eu disse anteriormente, eu não vou usar o falante original dele Porque nem vale a pena perder tempo fazendo as amostras sonoras dele nesse review Então eu quero ver como é que ele soa com os falantes que eu tenho aqui Que são os Celestions E depois com os Nordic que estão no outro com do meu O rig que eu vou usar para esse vídeo É a Gibson Les Paul Studio Mesma de sempre, toda original O Stunner Tube 100 Valvulado de 100 watts Caixa Harley Benton 2 de 12 Com Celestions G12, T75 e Vintage 30 Microfonados com Sennheiser E609 E depois eu vou colocar aqui o meu combo da Rivera Só para usar os falantes Que são os Nordic Heimdall e Galarhorn, tá bom? Então, vamos ver como é que ele soa no clean E depois eu vou fazer amostras com o overdrive dele Saca só como é E depois eu vou colocar aqui Muito bom, vocês ouviram como é que foi o som desse cara no canal limpo Então eu vou manter a mesma equalização que estava no início do vídeo Que ficou bom para os dois timbres E vou fazer amostras no canal 2 dele De distorção, tá bom? Saca aí como é que é Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí Muito legal esse amp, então meus amigos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Se você gostou, deixa o joinha Se inscreva no canal Dúvidas e sugestões nos comentários E espero vê-los em breve, tá bom? Um forte abraço e até a próxima AQUI Tchau Tchau Obrigado.